A Vera falou o seguinte, eu gostaria de saber até que ponto podemos afirmar que uma pessoa que teve depressão por cinco anos está curada. Se ela pode ter uma recaída, quais os sinais podemos perceber de uma possível recaída? Oi Vera, eu agradeço por você assistir esse programa. Depressão é uma enfermidade mental que apresenta recaídas, mas nem sempre. Tem gente que teve depressão, se tratou e nunca mais recaiu. Importante entender que cura não significa nunca mais ter nenhuma tristeza, angústia ou desânimo. Nessa vida sentimos isso vez ou outra. Saúde mental tem mais que ver com o aprendizado sobre lidar com dores emocionais do que com a ausência delas. Dentro dos sinais que alguém pode apresentar que indicam uma possível recaída estão o desânimo, a perda do prazer nas coisas que antes davam satisfação, a tristeza que não passa. Porém, uma pessoa que já teve depressão no passado pode apresentar esses sintomas, mas reagir e melhorar. Para reagir e não recair no estado depressivo, ela pode lutar para cultivar gratidão e não deixar que a sua mente se concentre em fatos negativos. Talvez ela precisará desabafar com alguém empático e ético, porque desabafar produz alívio mental. Será importante ela pensar no que pode estar causando esses sintomas e ver o que pode fazer para mudar, para corrigir, para resolver do que estiver ao alcance dela. Existem fatores gatilhos que são eventos ou situações que despertam na pessoa sintomas que ela já teve lá no passado. Então, para evitar recair na depressão, fique atento, atenta para o que pode acontecer na sua vida hoje, que mexem no seu passado e quando isso acontecer, você pense em algo mais ou menos assim. Ah, esse fato está mexendo comigo, mas eu já sei que isso me perturba, então eu vou lutar para não deixar que isso me derrube novamente. Eu vou olhar para o lado construtivo do problema, vou pensar em quem pode me ajudar e vou analisar para ver se é possível relevar ao invés de me ressentir sobre o assunto. Então, essa atitude mental é uma barreira contra ser vítima do problema e evita recair na depressão.